Quando eu jogo contra a Chaco eu penso, puta que boneco chato, que game merda que vai ser Se os caras tiverem esse mesmo pensamento eu já tô feliz já, velho Eu jogo pra me divertir, eu jogo pra deixar os outros Puto E curte uma droguinha, rapaziada Mano, é droga, velho, mano é droga, rapaz Droga já bastulão na minha vida, se eu, tipo, usasse outra droga eu tava fudido Mano, eu acho que eu vou fazer uma meta Que eu vou querer 1k de follow por dia Tipo assim, eu só termino a live quando bater 1k de follow Será que é doença isso, mano, ou é pog? Tipo assim, abriu a live, mano, eu tenho que fazer uma live foda até bater 1k Bater 1k de follow, tchau O foda é que eu acho que eu teria que jogar outros games, né Ou eu teria que ser, tipo, top 1 no LOL Beba um coca É um pog doentio Não, hoje não tá valendo, pô Foi só uma ideia que passou pela minha cabeça, mas já foi embora Graças a Deus Aê, que aninha Vou te amassar Falou E é complicado se marcar quando eu tenho streamer maior online Cara, pra mim é a mesma live, tchau Um bagulho que é chato É, por exemplo Cê tá, sei lá Com 3k Aí um cara liga a live Cê fica com 500 viewers Aí é tiltante Mas que nem hoje, por exemplo Que eu abri a live Tipo assim Ficou aí beirando 2k Ficou aí meio Tô nem aí, véi É como se eu tivesse com 30k Foda-se Aí, tipo, não brocha Outro bagulho que eu acho maior do streamar Pra mim, que me afeta É quando eu tô jogando mal, mano Se eu tô streamando, tipo, muito tempo E tô perdendo tudo Jogando mal Aí eu fico Chutado, véi Eu gosto de jogar bem, tá ligado? Pra mim E pra vocês E outro bagulho que brocha também É quando você muda de game Vai fazer uma stream mó foda E os cara só vaza Porque você mudou de game São as 3 coisas assim Que eu acho que me brocha Mano, se eu pegar esse azul é GG, véi Se o cara vier e der merda É GG também Tá aqui pros caras Pô, cuidado aí, mano Nossa, tá mó cheiro de ovo aqui, mano Será que é porque eu tava comendo um? Chuta aí Chuta não Por que a cadeira tá balançando tanto? Porque eu fico mexendo a perna, véi Crianças, não usem drogas Ou você vai parar Igual esse Nosos, véi I want you by my side Jesus qu'é deleisada Nosos queria tanto estacar Que achou que tava formando a torre KKKKKKKKK jogou bem mano mas não foi o suficiente eu acho que ela devia ter lutado aqui Ana eita chacunha e troller vocês me acham tóxico pegou bem não 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 como assim mano 400 tolas caralho mano a cássio brotou muito rápido ou eu que estou devagar ah tá bom velho antes morrer do que pode ser não sério quem me acha tóxico não me conhece mano eu não sou tóxico ô mano sério eu amo jogar de chá contra a Nami sei lá velho parece que o boneco foi feito pra morrer pra mim velho não é possível mano sério não tem um cara que joga de Nami que não me fida velho impressionante sou da Nami velho olha lá mano eu fui o conteudista essa Nami velho roubei a catapa ué vambora mano sério qual que é a demência desse cara velho eu tô inconformado velho mano sei lá velho o maluco ele veio igual um bote da torre pra morrer pro pimpão velho já joguei contra você por isso eu acho você tóxico quando quer ah obrigado mano qual a probabilidade de eu meter duas contas challenger com um e pegar top 10 esse ano Quinzada indo de conteúdo ali Quinzada Sushimen vai vai vou formar pro cê tá prestando atenção ô mano vai de conteúdo aqui velho o caralho mano que dano foi esse porra bom pelo menos não fizeram drag mas fizeram baron fode aí tanso joan freitas valeu pelos 5 meses de subir o baixo vai depo caralho sai dragode humilde bom garantimos o dragão garantimos o arauto infelizmente morremos dois tontos né porque o bote tava no arauto mas ta safe em relação a Nami e o Aphelios eles vão de sushizada o 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